A primeira providência é o Lula parar de falar em questões econômicas, porque ele está puxando do fundo de sua consciência as velhas ideias arcaicas do PT. Por exemplo, essa coisa que muitos dizem que gasto é investimento e, portanto, não precisa ser controlado, isso é uma estupidez completa. O gasto é gasto em qualquer situação. Não precisa de rótulo A, rótulo B. E controlar o gasto tem a ver com a estabilidade fiscal. E a estabilidade fiscal é fundamental para preservar a estabilidade macroeconômica. E a estabilidade macroeconômica é essencial para manter a inflação sob controle, porque a inflação fora do controle prejudica essencialmente os pobres, que não tem como se defender.